Estou aqui na casa do Zé Carlos, meu tesoureiro da Associação Deus Proverá. Eu cheguei, quando eu cheguei, com uns 10 dias, ele começou a receber ameaça. Ter sua casa rondada, não conseguia mais dormir nele, nem a esposa dele. Quando chegou, com 12 dias, a esposa dele chegou pedindo socorro, a desesperada, que não dormia mais, e com acerto de loucura. Mas só que eles têm muito medo, eles não vão denunciar, porque ele disse que até hoje nunca teve justiça aqui. E eles ainda falavam, eu não posso matar a Nilce, porque ela está com proteção, mas o que estiver mais próximo tem que morrer. Eles ficaram apavorados, tiveram que ir embora. Meu irmão, com 10 dias, teve que ir embora. Eles falaram a mesma coisa para o meu irmão. Nós não vamos matar ela, porque ela está protegida, mas o que estiver mais próximo tem que morrer. Meu irmão, um dia saiu, quando chegou, chegou apavorada, a minha cunhada chorando. E até hoje ele não me falou, só falava assim, eu preciso viver para criar meus filhos. Quanto que foi que aconteceu, meu irmão? Eu não posso, eu estou com muito medo, eu tenho que criar meus filhos. E foi embora e está aí, abandonou a casa, abandonou tudo, 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 saiu só com a roupa do corpo. Sou Zé Carlos, a mesma coisa. Sou Zé Carlos saiu, deixou tudo dele. Perdi um grande amigo, banheiro. Por que, meu Deus? Por que nós temos que viver isso? Por que? Só Deus que sabe. Mas uma coisa eu digo, alguém tem que lutar. E se não lutar, deixar isso aqui, cada vez vai piorar. Alguém tem que lutar, alguém tem que fazer alguma coisa. E eu peço que as autoridades tomem providência. O que eu desejo fazer aqui é que um posto policial, que a justiça venha tomar providência, acabar com esses conflitos. O tanto conflito, meu Deus, carro de madeira, conflito, carro de terra. Primeira coisa que eu queria trazer para cá, energia, escola, que é a educação. Um posto de saúde com médico, porque aqui tem muitas famílias. A gente teve aqui fazendo, já chega cá, as 800 famílias aqui. Precisamos de médico, precisamos de educação, principalmente. Se a Força Nacional sair, eu tenho que sair primeiro. Porque eu e meu companheiro temos que sair primeiro. Porque se nós ficarmos, antes de morrer, nós vamos ser torturados. Eu não sei o que será de mim. Eu não sei. Não sei o que será de mim. Porque até hoje eu recebo muitas ameaças. Pelos madeireiros da Vista Alegre, pelos madeireiros daqui. Como agora há pouco, teve um rapaz que eu fui no hospital deixar ele doente. Perguntou o que eu estava fazendo ali. Diz que eu estava de colete sim, mas minha cabeça não estava. Eu agradeço muito as pessoas dos direitos humanos que me dão esse apoio. As pessoas de lá de Brasília que me deram esse apoio. Eu agradeço muito, porque para mim foi a maior alegria eu ter voltado para a minha terra. Para mim foi a maior alegria do mundo. Eu presto assim que renasci de novo. Eu me olho assim, me vejo assim, que eu estou, parece que eu... Quando eu... Que disseram que eu ia voltar, eu pegava assim, me beliscava para realmente, sabe? Para mim foi uma alegria muito grande. Mas se tirar a força agora, eu tenho que sair primeiro. Porque eu sei que eles vão me matar. Eles vão me matar. Eu sei que eles vão me matar.